Bem-vindo ao Supermarket Simulator. Você começará com uma pequena loja, crescerá até se tornar um supermercado incrível. Comece comprando de produtos, a gente tem que dar um nome para o supermercado, velho. Nossa, nós nem temos. Cara, no momento, eu acho que a gente só tem o da farinha e o do pó mesmo, velho. Vocês vão poder escolher entre a farinha e o pó. Aí, aí. E aí, como é que faz? Space aprovar. Beleza! Beleza. Cartão de crédito, põe na maquininha. Pô, tá R$8,54. Porra, e se a gente passar a fazer já o golpe da maquininha nela? R$8,54 e ver se ela paga. Tá ruim, né? É muita coisa, né? Mercado abrindo. Tá R$8,54, tá aí. Céu, tá aí. Isso aqui é uma brincadeira, hein? É tipo assim, pra quem nunca trabalhou, aí nós vai ficar fingindo que tá trabalhando aqui? É isso? É simulador de trabalho? Leite, leite. Aí, beleza. Não tem geladeira? Pô, mas cara... Ué! Pô, rapaziada, o leite na maldade, velho. Sem, quer dizer, sem maldade nenhuma, cara. Quem sabe, sabe. Você consegue comprar o leite. Ué, água tem que ser gelada? Pô, cara, tá... Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Aqui pegou emprestado, tá vendo? No momento de crise, é aí que o banco tá aí por você. Alô, alô, Itaú. Vamos fazer esse empréstimo aí, ó. Ó, o queijo acabou, hein, rapaziada. Deixa o valor redondo, mula. Fica mais fácil dar o troco. Mas aí o cara não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Porque, ó, você olha aqui, tá ligado, ó? Você olha o negócio. Preço de merc... Ué! Caramba! Pera aí. 3.99. Pô, vocês estão me roubando, hein, rapaziada? Não tem como? Não tem como? Cara, se ele for... Ó, ó, o Liminha. Fala, Liminha! Aí, ó. Precinho especial pra você. E 89 e 70. Quantidade de pag... Ah, não dá. Aí, ó. Tá vendo? Gal, me conta a verdade. Tá tudo certo. Quem administra a Gal, LESSA. Sabemos agora, com base no Mercadinho Simulator, que não é você. Ah, cara, eu tô... Pô, tá ruim, velho. Tá ruim, ó. Então toma. Se tá ruim, toma esse lucro, ó. Salve, Gal. Salve pra mim. 3 de lucro, velho. É... Empréstimo, pagamento... Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Que acabou. Gal, meu primo faliu com a empresa dele. Manda uma palavra de conforto pra ele. O nome dele é Vitor e a empresa é o plano. Ué. Não, pô. Depois de você vai parar aquela porcaria do zomboide, não espero mais nada dos jogos que você joga. Sou melhor de jogo ruim, inacreditável. Não, pô, cara. Pô, vai falar que esse jogo aqui é ruim? Com certeza. O açúcar tá de boa. Salve tanta de buraco negro. Manda salve pra Paco, o Rio Grande do Norte. Essa farinha é boa, viu? Essa farinha tá boa. Não, ué. Que tal fazer o combo cartão mais farinha? Hein? Hein? Não. Cara, do que você tá falando, cara? 7, 8. Antes de manhã passei neste mercado comprar pão e farinha. Gostaria de dar um que beber caldo no Alexandre Borba. O pão estava mofado e a cara deixou minha vó doidona. Não, cara, ó a vó doidona, ó. Ó aí, ó, 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 ó. Ó a vó doidona ali, ó. Não sabe se pega farinha azul, não sabe se pega farinha vermelha. Aí, velho. Virou loucura. Virou loucura. Negócio. Vamos acender essa luz também, ó. Caramba, que piada inteligente, cara. Normalmente, piada inteligente não é boa, velho, porque tem muita gente burra no mundo, velho. Você tem que simplificar essa piada agora, muita gente sem entender, tá ligado? A sua piada, hoje ela é uma piada que ela não é acessível, velho. Você tem que ter mais acessibilidade aí com as pessoas, cara. Farinha azul. Alexandre, aqui é da patrulha do consumidor. Meu cliente disse que você acabou com ele. Meu cliente se chama Boné. F. Ué, não tô nem pensando em dar golpe mais. Ô, garotinho, tamo junto, hein. O cabelo tá uma beleza. Ficou legal mesmo o transplante aí. Ficou, ó. Daqui a pouco vem topete aí, garotinho. Tamo junto aí. Até a próxima. Gal? Galgal? Tem um mercado aí na rua de trás que tá entrando só robô. O nome do mercado é BTS. Não, porra. Caralho. Oi, está falando. Salve, Galgal. Vinte e nove meses. Muito obrigado. Azeite do Liminha, aquele mesmo. O extra virgem. É aqui, ó. Esse aqui, ó. Azeite do Liminha extra virgem tá aqui. Cinco e setenta e nove. Papo e barbudo aí. Um sal, garotinho, velho. Levou o queijo. Esqueceu da... Esqueceu de alguma coisa aí, velho. Esqueceu de alguma coisa aí, o garotinho. Ô, garotinho. Oi, eita. E beleza. Agora chegou a hora do almoço aí, hein. Caramba. Já pode almoçar. Vamos juntos só no trabalho. Olha a cara da alegria dele, ó. Aí, ó. É aí, my friend, Galdos. Oitenta e oito meses é para poucos, que não é meu caso. Vinte e dois meses, aqui o número frega, bigol. Ó, 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 como ele vem. Um por um, ó. Ó, ó. Só, agora nós estamos patrão, ó. Só fiscalizando, ó. Agora não precisa fazer mais nada, rapaziada. Muito lento, né? Dicas de passagem. Agora a gente fica aqui, ó. Boa tarde, Gal Gal. Boa tarde. Sou vendedor de ralos. Aproveitando o seu mercadinho, posso expor a Alô aí atrás? Ah, tá banido. Acho que dá para mais uma de cada farinha aí, né? Alô, Gal Gal, tudo bem? Nesse mercado aí, se eu chegar sem dinheiro, você aceita eu colocar direto na tua poupança? Tá banido, cara. Obrigado por mais um mês. Vocês estão ligeiros. Realmente, parabéns. Passaram aí no teste, né? Fala, Gal. Boa tarde. Sou seu fã. Gostei desse simulador de mercado, mas pagar 40 conto nesse jogo é duro. Rá, Rá, salva aí. É, então. E ainda você paga 40 conto para trabalhar aqui, né? Para fingir que está trabalhando, velho. É loucura. A vida a gente chegou. Quem diria, velho? Como é que você ia falar, velho? Lá em... Imagina você falar para os caras do Egito que o ano vai ser 2000 e não sei quanto e a humanidade vai estar simulando que está trabalhando e gente vai estar assistindo isso daí. Vai estar assistindo um cara simulando que está trabalhando, velho. É o fim do mundo, velho. O mundo acabou já. Tem alguém fingindo que está trabalhando para as outras pessoas assistirem, velho. Não, saiu não que vai ter sorteio. Gal, Gal. Vai ter sorteio. Já está tendo. O Guieste dando junto de nós fazer a troca, a troca no Pinheirão atrás do... Não, cara. Não, que Pinheirão. Não, não. Cara, agora estamos no YouTube aí também. O pessoal está botando aí nos televisores. Salve, Gal. Manda salve para a troca dos caras. A Catarina. Tem a Catarina aí, oito aninhos. Lucas Noia, de 12 anos também aí. Beleza. Opa, pegamos aqui, ó. Full of the Cat. Beleza. Salve, Gal. Você e minha inspiração para fazer o que gosto com o Teldo de CS para a comunidade. Já tinha macarrão. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Salve, Gal. Meu Deus. Vai ficar aqui. Espera aí. Ó, ó. Vocês estão ligados, velho. Vocês estão ligados, F. Cara, aqui não dá nada. Não dá nada. Aqui é, né? Mercadinho bom é aquele mercadinho que tem coisa estocada lá de fora também. Produtos chegando. O negócio é a rua é nossa, velho. A rua é nossa. Cara, isso aqui mostra fartura, prosperidade, velho. Essa câmera frigorífica. Fala, Gal. Tudo bem? Tudo bem. Trabalho com comércio e tem um dica. Se o cliente fala que está caro, você finge preocupação, ignora e ainda sobe o preço para alargar mão de ser otário. Confia. Tá aí. Tá aí. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Manda salve para a Megera Isabela Fator. Ó, Megera Isabela Fator aí. Tamo junto. Que ele deve fingir aí, né? Quando conversa com você e você reclama de alguma coisa. Imagina, velho. Ele não deve fingir que está escutando. Finge preocupação. Continua sendo uma mula, né? Salve, Gal. Quarenta e cinco meses. Salve. Não escuta o que o chat diz sobre o seu empreendimento. Você ainda vai calar a boca de muita gente que te elogiou. Ué, tudo. Tem farinha branca, farinha vermelha, tem pó, tem... De açúcar. De açúcar. É açúcar? É, mas o que ele impô, tem pasta de amendoim, tem tudo. Boa noite, patrão. Eu sou o repositor e quero pedir demissão dessa empresa de merda. Faz o L. Não, pô, olha lá, o repositor tá... Não, eu vou levar dos outros foros também, ó. Tá demitido aí, ó. Repositor. Acabou de se demitir, acredita, amor? Gal, obrigado pelo major. Acabou de se demitir, acabou. Mesmo com todos os problemas, seu conteúdo foi a mais. Falou que a empresa era de merda. Enquanto o europeuzinho brigava no palco. Falou que a empresa era... Olha... Falou que a empresa é uma merda, velho. Mandou fazer o L e foi embora, velho. Não dá, acabou. Gal, Gal, se você perceber que o seu repositor só está fazendo cagada, tá muito velho e sem reflexos, pode chamar ele de Falem. Não, pô. Tá banido.